O cara divulgou o golpe, incentivou as pessoas a entrar, agora quer atirar o C da reta. Primeiro que eu nunca incentivei ninguém a nada. Sempre investi meu dinheiro e corri o meu risco por conta. Além disso, o que você esperava? O objetivo desse canal nunca foi a BFound. Em dezembro eu vou fazer uma live no Discord com todo mundo que ganhou dinheiro com a plataforma e dar um espaço pra cada um contar a história do que aconteceu, como foi, o que aconteceu. Se um método de ganhar dinheiro para de funcionar, é simples, vamos para outro. Abre os seus olhos, venha pra Btrade. O que eu vou falar, pessoal? Tenham paciência. Tem muita gente que tá falando mal, sabe? Mas não tem prova, não tem argumento, não tem conversa, não tem nada. É manutenção. Daquinha, você não me venha com essa conversa que os influenciadores não tiveram a participação. Eles divulgaram, tá? O professor Alexandre Lima mandou um grande abraço. Somos todos Btraders. No final, olha. Quando eu alertava... Isso é pirâmide financeira, isso é golpe, isso vai cair, não invista. O maluco era ele. Cara, eu acompanho esses dois e eu casco demais o Bico ouvindo os conteúdos dele. O problema desses caras é que eles fazem conteúdo, eles tiram a informação diretamente do reto e eles trabalham o fomo em cima de boato. Por quê? Eu estou sabendo que tá pra lançar a Bifundi 2.0. Uma coxinha. Bifundi 2.0. Vou enrabar todo mundo outra vez, coxinha. E é isso mesmo. Restou de olho, restou infiltrado dentro do grupo. A gente vai analisar essa miséria. O grupo dentro do Telegram já foi lançado com data de previsão. Olha, Bifundi, ou bem fundo, ou melhor, Profundo 2.0. Previsão de lançamento dia 30 do 11 agora, 30 de novembro. Vejam só. Estão preparados, mesmo sem o descongelamento do token... Ah, porque pegaram o meu dólar e transformaram num Bibi. Eu não queria Bibi. Ninguém deu autorização pra transformar num Bibi. Tá bom, eu tô Bibi. Concordo plenamente. Já disse, eu tô Bibi. Mesmo sem o pagamento da raiz e nem os lucros, vocês estão preparados para adentrar mais uma vez dentro da plataforma o Golpe Profundo 2.0, que foi direcionado o primeiro projeto pela cara da Bifundi no Brasil, nosso querido e amado Wagner Oliver, para mais uma livecast da Bifundi. Muito boa noite, pessoal. Aqui estamos nós, mais uma vez, numa livecast da Bifundi. Eu já estou sabendo. Nós vamos dar uma analisada. Vamos ver se tem os bastidores, mas não se esqueça. Sinta o dedo no like, já confira a sua inscrição, ativa o sininho das notificações e vamos fazer o agradecimento ao nosso patrocinador oficial, o site borafama.com. Pessoal, quem quiser ganhar uma renda extra ou turbinar seu perfil, acesse o borafama.com. Tem muita gente ganhando dinheiro no site há mais de três anos. Já se você não conhece ainda mais e está perdendo tempo, o Borafama permite colocar até um milhão de seguidores no seu perfil e likes e visualizações para todas as suas redes sociais. Aumente ainda mais o seu engajamento agora, borafama.com. Existe muita gente ignorante no mundo. Não é papo furado, não. A empresa está maravilhosamente bem. Tem muita gente aí que só quer engajamento, pessoal. Vocês não estão prestando atenção nisso. Tem pessoas que só estão querendo engajamento nos seus canais no YouTube, porque eles ganham dinheiro fazendo isso. Fala, minhas estrelas. Como é que vocês estão? E eu espero que bem. Já seguem em andamento. Meio pra metade, para quase o final do nosso sábado. Já sabendo da informação do possível lançamento da BFound 2.0. Mas não tem problema algum. Nós vamos festejar. Tamo junto. Bora, hein? Tem que festejar. Tamo junto. Bora. E é isso mesmo. De ontem para cá, recebi essa informação do possível lançamento da BFound 2.0. Já estou dentro do grupo. A gente vai analisar um pouquinho dos bastidores. Qual é o sentimento dos investidores. Se estão acreditando ou não nesse possível lançamento. A empresa está maravilhosamente bem. Da BFound 2.0. Já fica bem ligado aí. Se acomoda. E vamos ver essa fuleiragem. Meu amado, minha amada. BFounders, então. Já sacaram os vossos bichos daí? Quer pagar pra ver, né? Como é que anda aqui a vossa BFound? Já desapareceram? Já pagaram a vocês? Ou vocês têm que injetar mais dinheiro? Numa altura como essa, ninguém sacou foi nada. E a promessa agora é do lançamento da Bibi 2.0. Da BFound 2.0. A gente sabe muito bem que lançamento vai ser esse. Oh, oh, Zé da Manga. Bom dia, bom dia a todos. Só vai ficar aqui quem estiver ativo no grupo, viu, gente? A partir de hoje. Porque já teve muito tempo pra se ativar e não se ativaram. Aí eu removi as pessoas que não estão ativas. O problema do ser humano que investe em pirâmide, né? É a ambição, entendeu? Eu entrei na BFound, como eu falei, com 14 dólares. Eu lucrei mais de 15 mil dólares com a BFound, certo? Eu sabia dos meus riscos, né? Assim como a Vaz, né? A Vaz, eu sabia dos meus riscos. Indiquei pessoas, né? Na verdade, eu indiquei só uma pessoa, certo? E ele já tirou, né? O que ele investiu. Tá na plataforma somente com lucro. É isso que eu indico pros meus indicados, né? E... É isso. Pra depois não vir e encher meu saco e dizer que... Ah, que eu... Que eu isso, que eu aquilo. Eu... Falei dos riscos. Falei o momento certo de entrar e falei o momento certo de sair. Né? Eu ia entrar na Vaz? Ia. Porque eu tinha mais de 300 reais pra retirar. Mas pra isso eu tinha que investir. Então, não investi. E... Graças a Deus... Não perdi nada. Só ganhei conteúdo pro meu canal. E pro canal dos demais. Certo? Dos demais. Porque... Né? Vocês deixam de ser idiota. Vocês já perderam dinheiro com bifound, bifraude. Querem arriscar em pirâmide de novo. Vocês não... Muito cuidado. Seja lá o que for que está sendo prometido. Ou vão prometer. Nessa bifound 2.0. Isso é golpe. Isso é pirâmide. Isso já vai cair outra vez. Depois não diga que a gente avisou. Se vocês quiserem ser... Né? Inforexados. Outra vez. Fiquem muito à vontade. E no final... No final... Não. Cai fora. Ixi. Isso aqui é... Isso aqui é uma porcaria. Isso aqui é uma porcaria. Não fique aqui, não. Vai vender pão com mortandela aí. E tal, pô, os petistas. Dá mais dinheiro. Você recupera rapidinho. Fique aqui, não. Você ficou doido? Ficar num grupo desse aqui? Você ficou é doido ficar num grupo desse? E é isso mesmo. Bifound 2.0 é uma porcaria. Vai enrabar todo mundo. O alerta já foi dado. E aí, final do mês de novembro, é a pretensão do lançamento da Bifound 2.0. O alerta já fiz aqui pra vocês. Agora, se vocês não quiserem acreditar, vamos estar aqui pra fazer os bastidores 2.0 da Bifound. Já vou convidar todos vocês a realmente merecer a zona de conforto que aguardará por todos vocês e o futuro. E aí, final do mês de novembro, é a pretensão do lançamento da Bifound 2.0 da Bifound 2.0. E aí, final do mês de novembro, é a pretensão do lançamento da Bifound 2.0 da Bifound 2.0 da Bifound 2.0 da Bifound 2.0. Atrair os investidores. Levanta elas para um ar a mais celere demais. Redonda colocar bem fundo no rabo dos investidores. Fugiram na Kombi. Banidinho, banidinho, banidinho. A realmente merecer a zona de conforto que te espera no futuro. Vem, Babi Trade. Bifound 2.0 da 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 Bifound 2